José, a bateria de GPS pifou. Estamos perdidos. Então e agora? O que é que tu vais fazer à bateria? Ater-lhe eu para a janela fora. Não! Não! Tony, ouve baterias usadas de computadores eletóveis e as similares. É todas enfiadas no pilhão, pá. Eu tenho um pilhão pequenino, mas tenho um grande pilhão à porta. Não só faz bem, Ana Teresa, como trata da tua autosgrima. É pá, vamos lá ver uma coisa. Pilhas e baterias é no pilhão. Pilhas e baterias é no pilhão.